Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Maravilha? Hoje trazendo pra vocês mais um jogo da série Jogos Bons Que Ninguém Joga, né? Quase ninguém joga, né? Porque eu jogo. Pessoal, vamos lá, ó. O jogo de hoje é o Fat Princess Adventures. Meio com tosse. Esse jogo é muito bacana. Ele é um estilo... como é que a gente pode dizer? Roguelike, né? Roguelike são jogos parecidos com o Diablo, por exemplo. Só que com um tema um pouco mais lúdico, mais infantil. Porém, o jogo é muito legal mesmo, muito divertido de estar jogando com os amigos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisa bem bacana, que é você poder personalizar o seu personagem, né? Vou mostrar pra vocês, por exemplo, aqui, ó. Nível 11, Arqueiro. Então, eu consigo mudar tudo do meu personagem. Você vê que é todo dublado também, né? Posso deixar feminino ou masculino. Aqui eu tenho... posso escolher o gênio do meu personagem, né? O que que é o gênio? A personalidade dele. Ele como herói... Eu vou ficar quietinho pra vocês ouvirem, ó. Ele como palhaço. Ele como gênio do mal. Ele como gênio do mal. Mestre Zen e Emo. Emo. Eu vou deixar aqui como... Palhaço. Você pode mudar o cabelo do personagem, né? Então, assim, é bem legal essa parte de customização. É simples, porém, é... É uma coisa a mais que o jogo tem aí que... Que deixa as coisas bacanas, né? Vou colocar aqui... Rabo de cavalo. Vamos pôr isso aqui. Cor do cabelo. Então, você pode dar uma personalizada. Cor da pele. Feição. Cor dos olhos. Barba. E acessórios. Piercing. Ó, tem... ó, liberou óculos aqui. Aqui você vai liberando conforme você vai jogando, tá? Bom, vamos... Vamos pôr esse óculos aqui nele, vai? Beleza. Ah, e você pode aleatorizar também, ó. Deixar o personagem aleatório. Bom, vamos assim, ó. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Eu vou entrar aqui no jogo pra vocês darem uma olhada como é que é o sistema. Ele é um jogo que você pode jogar em até quatro pessoas online ou offline no mesmo videogame, tá? Então é muito legal de você jogar com os amigos. Eu já zerei esse jogo aqui no nível difícil, tá? Eu vou entrar aqui pra vocês verem como é que é o sistema de jogabilidade dele. Eu gosto muito de jogar com a minha namorada. Então, é um jogo bem simples, qualquer pessoa consegue jogar. Eles são basicamente... Bom, pessoal, então deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco do jogo, né? A história dele é bem divertida, porque você tem que salvar umas princesas que elas são gordas, né? Então o nome do jogo é As Aventuras da Princesa Gorda. E o desenrolar da história vai tendo... É bem engraçado, assim. É um jogo bem de comédia mesmo. Mas vejam só, né? Aqui você tem quatro tipos diferentes de classe. Essa que eu estou é o arqueiro. Cada classe tem duas habilidades especiais. O ataque normal e temos um ataque secundário. No caso do arqueiro, ele atira flecha e ele usa uma espadinha pra afastar os inimigos. Se eu deixar o botão de ataque apertado, ele vai dar um ataque mais forte. No caso, ele atira várias flechas. A mesma coisa com o outro botão. Ele dá um ataque mais forte, tá? Ele pula e eu posso mirar nos inimigos. Então é bem simples. Qualquer pessoa pode jogar, independente da habilidade. Eu jogo muito com a minha namorada, como eu falei pra vocês. Porque é um jogo bem fácil de jogar e ela realmente não pode ter jogos muito difíceis. Eu tenho o guerreiro, tá? Ele já usa espadas. Você tem um escudo que pode defender os ataques também. E você tem o ataque da batida com o escudo, tá? Temos o mago que lança magias a longa distância. E você tem o poder do anel. Que cada anel diferente vai fazer um ataque diferente. E o engenheiro. O engenheiro, ele é bom pra pegar vários inimigos ao mesmo tempo. Ele tem esse poder que você vai girando, né? E você atira bombas também, ó. E o que é bacana? Cada classe, você vai pegando conforme joga, armas novas, tá vendo? Cada arma vai ter uma propriedade diferente. Então, arma de veneno, arma de raio, né? E por aí vai. Armaduras novas, diferentes também, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui já é um pouquinho mais forte. E você pode dar sempre um upgrade nas suas armaduras. Pra elas ficarem mais fortes. Olha que bacana que ficou. Bom, deixa eu entrar com o guerreiro que eu gosto mais de jogar. E vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Então, ele é bem no estilão de Diablo, né? Claro que bem mais simples. Porém, a câmera é isométrica, né? E aqui estão os inimigos, ó. Um botão ataca. Você tem esses inimigos que são um pouco mais fortes. E o que é bacana? Tá vendo que... Olha lá. Alguns inimigos, eles derrubam bolo. Se você comer o bolo com a vida cheia, você engorda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou tentar... O jogo é muito bonito visualmente. Ele é um exclusivo de Playstation. Se eu não me engano, tem pra Playstation 3 e Playstation 4. Eu não sei se tem pra Playstation Vita. Olha lá. Tá vendo? Caiu um item de mago. Ó, vou comer o bolo. Vocês vão ver que eu vou engordar aqui, ó. Olha lá. Quando eu fico gordo, meus ataques ficam mais fortes. Eu tenho a barrigada, ó. A barrigada. Pum. É muito legal esse jogo, pra você jogar até 4 pessoas. Aqui eu estou jogando sozinho. E eu vou entrar numa partida online aqui pra vocês verem, beleza? Já volto já. Bom, pessoal. Então, aqui eu consegui entrar numa partida com outros jogadores. Nós estamos em 4 pessoas jogando. Um morreu. Então, vejam bem. É um jogo simples, porém, em vários, fica bem legal. E lembrando, não é um jogo tão fácil não, viu? Você tem as dificuldades. Eu já zerei na dificuldade normal. E agora liberou a dificuldade difícil para mim. Então, assim, você primeiro precisa zerar, para depois conseguir outras dificuldades, né? Vamos lá. Eu sou esse que está de roxo, tá? Então, as cores ficam um pouquinho diferentes para diferenciar. Olha lá. Está vendo que tem um... Está morrendo bastante aqui. Eu estou no nível 11. Eu sou o mais forte aqui do nosso grupo. Tem um pessoal nível 2, nível 8. Então, cada nível que você passa, o personagem fica mais forte também. Olha, esse aqui, por um acaso... Olha, ele é um chefe, está vendo? É um subchefe, né? Tem alguns bichos que são mais fortes, que são os chefes mesmo. De cada... Você vê que não está muito fácil não, a galera. O cara está morrendo bastante aqui, viu? E está na dificuldade normal aqui. É um jogo, assim, simples, mas se você tem... Você tem amigos na party, você fica um tempão jogando ele, tranquilo. Aqui, ó. E ele tem alguns outros modos de jogo, modo arena, que você pode matar os amigos. Tem um modo de repetir missão. Sozinho, realmente, não é tão legal de jogar, mas em amigos é um excelente jogo, né? Ele é um jogo muito barato, geralmente sai na promoção em torno de 10 reais. Eu acho que vale muito a pena, principalmente se você joga com alguém em casa, se você tem a possibilidade de ter mais de uma pessoa. É um jogo que vale muito a pena você estar comprando, tá? E, realmente, sempre tem gente para jogar online, mas o pessoal não joga muito, tá? Galera, basicamente é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se você tem esse jogo, ou gostou e quer comprar, me adiciona, eu vou deixar meu ID na descrição. Então, se vocês quiserem estar participando das lives, nós podemos fazer uma live juntos aí com esse jogo. Ok? Pessoal, grande abraço para vocês, até mais! Pessoal, grande abraço para vocês.